TÍTULO IV. DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL SESSÃO ÚNICA. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 102. O município deverá organizar sua administração, exercer suas atividades, e promover sua política de desenvolvimento urbano, dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no plano diretor urbano e mediante adequado sistema de planejamento. § 1º. O plano diretor urbano, é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação de espaço urbano, de sua estrutura territorial, que serve de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam no município. § 2º. Sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos, voltados à coordenação da ação planejada da Administração Municipal. § 3º. Será assegurada, pela participação em órgãos competente do sistema de planejamento, a cooperação de associações representativas, legalmente organizadas, mediante a indicação de um membro, por associação, com o planejamento municipal. Artigo 103. A delimitação da zona urbana será definida por lei, observado o estabelecimento no plano diretor urbano. CAPÍTULO 2º. Da Administração Municipal, Sessão e Disposições Gerais. Artigo 104. A Administração Municipal compreende. Inciso I. Administração direta, composta por. A Línea A. Secretarias. A Línea B. Órgão equiparados. Inciso II. Administração indireta, composta por entidades dotadas de personalidade jurídica. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta, serão criadas por lei específica e vinculada às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência, estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 105. A Administração Municipal direta e indireta obedecerá, dentre outros princípios de direito público, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. § 1º. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo de lei, e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição Federal. § 2º. O atendimento de requerimento formulado em defesa de direito, ou contra ilegalidade e abuso de poder, bem como a obtenção de certidões respectivas, independerá do pagamento de quaisquer custas. § 3º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos ou entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dele não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou funcionários públicos. Art. 106. Os atos municipais que produzam efeitos externos, serão publicados no órgão oficial do município definido em lei, ou, na falta deste, em diário da respectiva associação municipal, ou em jornal local na micro-região a que pertencer. § 1º. A lei poderá instituir diário oficial eletrônico do município, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, para publicação dos atos municipais. § 2º. O sitio e o conteúdo das publicações, de que trata o § 1º deste artigo, deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. § 3º. A publicação eletrônica na forma do § 1º deste artigo, substitui qualquer outro meio de publicação legal oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei especial, exijam outro meio de publicação. Artigo 107. O município manterá a guarda municipal destinada a proteger bens, serviços e instalações públicas municipais, conforme disposição legal. § 1º. A lei poderá atribuir à guarda municipal, a função de apoio aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia na âmbito de sua competência, bem, como, mediante convênio, colaborar com a fiscalização do trânsito.